Gente, prestem atenção nessa informação. Ministério do Trabalho e Previdência, a resolução recomenda que INSS fixe teto de juros para empréstimo consignado. Vamos compreender do que se trata essa resolução. Na tela do seu dispositivo aparece a resolução do Conselho Nacional de Previdência Social nº 1.345, de 6 de dezembro de 2021. A qual diz o seguinte em seu artigo 1º. O plenário do Conselho Nacional de Previdência Social resolveu, nessa reunião extraordinária, recomendar que o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, fixe o teto máximo de juros ao mês. Teto máximo de juros ao mês para as operações de empréstimo consignado em benefícios previdenciários. Vou explicar isso daqui. Na continuação diz o dispositivo. Então, o teto máximo seria 2,14%. E para, no caso aqui dos empréstimos consignados. E para as operações realizadas por meio de cartão de crédito. Então, vamos entender ainda melhor. No caso de empréstimo consignado, ficaria limitado o teto máximo de juros de 2,14%. Nas operações de cartão de crédito, quando você utiliza o cartão de crédito, esse teto seria de 3,06%. Compreenderam? Empréstimo consignado, empréstimo consignado 2,14%. Operações com cartão de crédito, quando você utiliza o cartão de crédito. Os juros, máximo teto que poderia ser cobrado a título de juros seria 3,6%. Recomendação do Conselho Nacional de Previdência Social. Resolução publicada hoje, no Diário Oficial da União. Aqui para registro. O artigo 2º diz o seguinte. Usar como referência para reajuste do teto das operações de empréstimo consignado. Eu vou grifando aqui para que você acompanhe melhor aí na tela do seu dispositivo. Em benefício previdenciário, aposentadoria e pensões, os juros reais atualizados em relação ao índice nacional de preços ao consumidor. Então, o parâmetro a ser utilizado aqui é o INPC, o índice utilizado para essas operações, a ser usado aqui como referência para o reajuste do teto máximo recomendado pelo Conselho Nacional de Previdência Social. No caso de empréstimo e no caso das operações com cartão de crédito, quando você utiliza o cartão de crédito. Esse parâmetro seria com base no INPC, o índice nacional de preços ao consumidor, que é de 16,10%. E aí, o artigo 3º da resolução diz o seguinte. Gente, isso mostra a preocupação do órgão com o que está acontecendo com os aposentados e pensionistas, que eu estou aqui todos os dias alertando. Esse grupo de pessoas são vítimas das mais absurdas fraudes de todos os lados. Todos os lados têm um espertalhão oportunista querendo passar a perna, dar um golpe no aposentado ou no pensionista. Seja de qual jeito for, eles pretendem a toda sorte dar um golpe, fazer uma fraude nos aposentados e pensionistas. Mas eu estou aqui, atento, tanto é verdade o que eu estou defendendo há dias, que vem agora o Conselho Nacional de Previdência Social e emite um parecer desse. Esse grupo de trabalho a ser financiado com recursos das instituições financeiras que operam com empréstimo consignados. Ele teria que bancar ainda esse grupo de trabalho para um programa de cidadania financeira e previdenciária para proteger os aposentados e pensionistas. Bem como para discussão de iniciativas visando ampliar a transparência. Olha gente, tudo que eu falo aqui, visando ampliar, aumentar a transparência, concorrência e redução de custos nos empréstimos consignados. Que são os mais absurdos, porque a facilidade de receber, as pessoas saem catando, saem se atropelando umas às outras para conceder empréstimo nessa modalidade de consignado para essa espécie de público, para esse grupo de pessoas, porque sabem que o recebimento é certo. A chance de haver um calote aqui é quase que nula, tendo em vista que na hora que o benefício cai na conta, eles já descontam a parcela deles. Então a chance de não receber esse empréstimo é praticamente que zero. Daí a concorrência ser uma coisa absurda e por consequência o número de fraudes também ser uma coisa horrorosa, gigantesca aqui, referente aos aposentados e pensionistas. Uma recomendação, não clique em links que ofertem empréstimos aqui no YouTube ou em blogs. Não faça contratação de empréstimo dessas empresas anãs de fundo de quintal que se denominam financeiras. Não façam isso, tá bom? Se você for necessitar mesmo e tiver que fazer a contratação de um empréstimo na modalidade consignada, você é o senhor da situação. Você é quem dita as regras e não eles. Então procure o banco que você mais confia. De preferência, uma instituição tradicional. O que é uma instituição tradicional? Essas que nós já conhecemos há anos. Hoje o mercado está proliferado de tudo em quanto é tipo de instituições ofertando empréstimos na modalidade de consignados. Dado exatamente essa facilidade que tem para receber. Porque as pessoas sabem que não vai perder se fizer isso. Entretanto, você deve ficar muito atento porque quanto menor e menos conhecida for a instituição, maior será o juro, os juros, melhor dizendo, os juros. E a chance de você ser enganado por profissionais mal treinados, profissionais sem nenhum conhecimento e nenhum comprometimento com as normas legais é maior. Então por isso que você tem que fugir dessas instituições que você não conhece, instituições intermediadoras. Se você já está fazendo a contratação de um empréstimo, você vai pagar juros nessa contratação. Se você colocar um intermediador na terceira pessoa, esse custo vai ficar muito maior para você. Então é importante que você tire fora os intermediários. É cheio de intermediários. Instituições que representam instituições. Chega lá no final da ponta, você está contratando 10, 15, 20 instituições para fazer um único empréstimo. Então é interessante que você vá na fonte. E não faça a contratação de instituições pequenas que são intermediárias. Elas prestam serviço e ganham em cima dessa prestação de serviço para mandar os contratos para a verdadeira empresa que irá te conceder o empréstimo. Então por isso que eu digo que você tem que procurar a instituição tradicional. Procurem instituição tradicional. Posso citar aqui esses grandes bancos. Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Santander, Bradesco, Itaú. Então são bancos tradicionais que nós já conhecemos há anos de preferência para esse tipo de instituição. Não especificamente e necessariamente essas que eu estou falando. Mas usando como exemplo de instituição tradicional é essa. Tá bom pessoal? Então recapitulando, o teto de juros, o máximo que podem cobrar de você, 2,14% recomendação do CNPS, Conselho Nacional de Previdência Social. Operações do cartão de crédito. Fiz uma compra parcerada no cartão de crédito. Qual será o juro? Recomendação, teto máximo, 3,6%. A atualização desse teto, a atualização desses juros, será feita pelo INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, limitado aqui a 16,10%. Repercuta abaixo nos comentários se você compreendeu essas orientações. Aproveita a oportunidade para te convidar a inscrever-se neste canal, ativar o sininho das notificações, a fim de que você seja avisado todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes como esse que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, deixa o seu like, o seu joinha para o YouTube entender que neste canal tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe este vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp, a fim de que consigamos informar e por consequência ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação. E até a próxima publicação. E até a próxima publicação.